A caridade começa dentro de casa. Você tem que ter muito cuidado com isso. Aí eu parei de evangelizar, enfim, e mudei o foco, né? A gente tem que estar, é primeiro em casa. Não adianta querer salvar o mundo lá fora, se dentro de casa tá tudo sem harmonia, tá tudo... Não, primeiro dentro de casa. Você com o seu marido, com os seus filhos. Primeiro você com você, né? Você precisa primeiro estar bem, se cuidar. Não é sempre que você vai estar bem, mas você tá sempre buscando ali. É o principal, é a família. Cuidado com a família. Tchau, tchau.